Finalmente um pouco de ação, os fãs de Dying Light 2 não aguentam mais esperar pela chegada da nova DLC E sabendo disso, a Techland resolveu trazer mais uma alteração, mais um evento, para deixar as coisas mais interessantes no game O evento é um velho conhecido da comunidade, é o evento Viral Rush E essa é a versão favorita de todo mundo, é a versão Fully Loaded Basicamente esse é um evento que compõe e muda drasticamente as coisas em Villador Já que esse evento aumenta drasticamente o número de infectados E não só isso, além de um vasto número de infectados, temos também um grande aumento no número dos infectados especiais Sim, a velha Banshee, os explosivos e muitos outros infectados especiais que só aparecem durante a noite Irão aparecer durante o dia e é claro, tornar a gameplay muito mais interessante E é óbvio, com esse possível surgimento de hordas de infectados Você precisa estar pronto e até mesmo preparado para lidar com esse enxame, com essa horda de inimigos E pensando nisso, mais uma vez, a Techland habilitou também a munição infinita Mas é apenas para pistola Sim, durante esse evento, que já está em vigor, o evento já está rolando Temos também munição de pistola infinita É claro que esse evento aí é uma alteração Apenas um evento de fim de semana, como o próprio nome já diz E essa alteração vai durar aí até a segunda-feira, dia 24 Isso aqui é basicamente para manter os players ocupados Manter o game, digamos, vivo, ironicamente falando E, é claro né, só para manter a comunidade ativa e até mesmo aí o game com algum tipo de conteúdo Mas e aí, você vai jogar o evento Viral Rush? Você já está jogando? E é claro né, o de sempre vocês já sabem Assim que eu tiver mais novidades, mais informações Não só de Dying Light 2, mas do mundo dos games de zumbi e de sobrevivência Eu trago para vocês No mais, tenham todos uma boa noite e boa sorte Tchau 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 Tchau